Escolhas da vida A vida são as escolhas que vamos fazendo ao longo dela São os caminhos que tomamos em determinadas alturas São os desafios que fazemos O tempo passa e muitas vezes olhamos para trás e pensamos Como seria o nosso hoje se ontem tivéssemos escolhido diferente? E quantas vezes não sentimos arrependimento por ter feito essa ou aquela escolha? Mas a verdade é que já não vale a pena olhar para trás De nada vale pensar no que já não se pode mudar Hoje e amanhã haverá outras escolhas que teremos que fazer E é nessas que devemos nos concentrar Escolha sempre com consciência Com o coração Mas também com a razão Pense sempre no que é melhor para você E para aquelas que você ama E acima de tudo Pense que às vezes a escolha mais fácil Não é a melhor a longo prazo Escolhas da vida A mensagem de hoje A mensagem de hoje A mensagem de hoje A mensagem de hoje Obrigado.